Olá! Você não acha que tá na hora de dormir? O que você tá fazendo acordado a essa hora? Olha, você trabalhou o dia todo. O dia seu foi muito cansativo e você precisa descansar. Agora, eu peço que você concentre-se neste vídeo e você vai dormir rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu vou fazer uns sons com a boca e você vai pegando o sono. Vai fechando os olhos bem devagarinho. E aí E aí Eu vou transmitir o sono pra você, tá bom? Eu tô morrendo de sono e eu vou passar um pouco de sono pra você. E aí 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 Tchau Concentre-se Relaxem 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 Hoje eu resolvi fazer esse vídeo bem sonolenta Pra passar um pouquinho desse sono Dessa energia que estou sentindo Pra você Aí do outro lado da telinha Me assiste Dorme 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 Relaxa 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 Comcentre-se 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 Tchau, tchau É difícil Ficar sem dormir, né? Mas É Se você concentrar nesse vídeo Você vai conseguir dormir rapidinho Tá bom? Não se preocupe com mais nada E fecha os olhos Esquece todos os problemas negativos Todas as coisas negativas Todos os problemas que você enfrentou Que vai enfrentar Deus está na frente de tudo E vai te dar força, tá bom? Deus nos dá força para enfrentar os nossos problemas Então Não se preocupe que tudo vai dar certo Tudo vai Tá certo, tudo vai Tá certo, tudo vai Tá certo, tudo vai Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Mas eu tô bem, tá bom Não sei quando eu vou fazer Eu tô fazendo os exames Pra eu fazer a cirurgia, tá? Mas eu tô bem, eu tô ótimo Tô sem dor, tá? É uma cirurgia simples E vai dar tudo certo Se Deus quiser Relaxa 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 Vai dar tudo certo Não se preocupe Dorme em paz Você precisa descansar Deixe o sono iluminar A sua alma A sua mente Deixe o sono Deixe o sono vir E os olhos Vai pesando 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 E você já tá Caidinho de sono Tenham tudo Boa noite Bons sonhos E um belo 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 Amanhecer Cheio de luz De conquistas Vitórias De realizações Que Você possa Terem uma noite De paz Uma noite De paz Beijos Até o próximo Vídeo Beijo 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 Beijo